Você tá se reassistindo, né, na Big Brother? Comecei. Mas deu uma paradinha aí. Chegou em que episódio? Eu cheguei no primeiro paredão. O da Care, que ela saiu. Como é que ela é? Ela existe, não? É. Ela... Existe. Ela sai nas redes, a galera tá curtindo. Eu acho que foi até bom, né, ter saído antes, porque a galera saiu não foi muito bom, não, então... É... Ih, Alice foi um babado. Não sei. Fala que eu não sou idiota de não tocar nesse assunto. É um risco. Eu queria fazer algumas perguntas sobre o que você já vivenciou depois da fama. Já recebeu mensagem de ex-BBB pedindo desculpa? Várias. Muitas. Ah, eu tiro até minha calcinha. Quem? Quatro. Quatro? Textos. Muito grandes. Aqueles áudios que depois lançam a temporada na Netflix? Áudios, textos, áudios, e tá tudo bem. Eu desculpei. Você desculpou? Desculpei. De verdade? Porque pra mim... Eu sigo mais leve. É melhor. Que são? Ah, posso falar? Pode falar. Eu acho que... Gente... Eu posso falar até. Não, não. Elas não são permitidas de ficar mais... Não vem televisão, não. A gente cortou a televisão delas. Não, eu acho que ela chegou a falar a Viih Tube, a Sarah, o Gil e... Ixi, eu não vou lembrar direito. Lumena? Lumena falou pessoalmente e falou depois, também mandou mensagem. Tô com o dedo na tua cara. Me desculpa querida, me desculpa. Eu estava errada que essa merda é teu. Você já recebeu mensagem de Celton Melo? Já. Já várias. Com algo a mais? Não, nada muito não. Mas um áudio, quando ele mandou um áudio... Ei, parou a brincadeira. Áudio não. Áudio não. É um pouco lerda, né? Eu? É. Nada de lerda, minha filha. Eu sou danada. Eu já peguei o Celton, sabia? Foi? Agora tem um que tu pegou, eu queria muito, mas ele não me respondeu. Ele é casado comigo, a gente tem uma filha! Pode falar? Pode. Quem, quem? O Thiago. York? Tô namorado com ele, tá, tá? Abra o jogo. Eu chupei o pau dele! Não ponha coisas na minha boca! Foi um dia, uma quinta-feira, que eu tava em jejum. Então... Pois é, eu mandei oi sumido. Se ele tiver namorado, me perdoe. Eu não sabia. Nunca me respondeu até hoje. Mas é bom ali, sabia? Hã? Ali é legal. Pois é. Se tiver solteiro... Ele é sensível, tá? Hã? Ele te come, chora, toca violão. Ele é assim. Sério? Eu gostei, gostei. 47.2. Mediano, pênis mediano. Brincadeira, Thiago. Você já achou que Luan Santana estava te dando mole? Já. Já achei. E aí? E aí? Que bom. Bom pra ele, querido. Que bom, não. Mas é gata Lu Santana, né? É. Já conversei, já tive uns... Umas mensagens. O problema é que eu tô... Eu começo a paquera, mas eu não avaluo. Entendeu? Não tá dando muito tempo. Os horários, não sei o quê. Sempre é uma correria. Eu tô muito chique. Quem é que eu der mole pra você? Quem der mole? Cara, eu vou dando mole pra você, eu vou marcando, eu vou seduzindo. Você chega na hora, tira o sutiã aí, fecunda. Pode pular essas etapas, já vai olhar pro final, tá ótimo. Gostei, Luan Santana, né? Tu viu o clipe? Não tive interesse. É. Era um beija-beija, a menina tipo, uma atriz belíssima. Ficou lindo o clipe, mas eu não saberia encenar e nem ficaria toda aquela pegação ali. Ainda não tô nesse grau de... de... de artista, não. Já conheceu algum famoso que você admirava e depois viu que era chato pra caralho? Sério? Já. Tem um povo que não bate bem nas ideias. Tem um povo que meio que fala nada com nada. Eu já não falo muito certo, tu também não. A gente já não tem um juízo... Mas tu ainda... Obrigada, tô satisfeito com a entrevista. Tu ainda dá pra entender assim, se prestar atenção. Mas tem gente que viaja demais e eu fico... Enfim, já. Ator? Não quero falar. Ah, só uma sílaba. Músico, músico. Músico? É, da música, da música. O Wesley Safadão? Não, o Wesley Safadão é de boa. Da música? Mulher, pare, vá, se aquieta. Ah, eu tô... Ficar até o final. Tu quer me ferrar. Tem vontade de ser amiga de Sarah? Não disse qual? Será com cheque? Não, eu... Eu quero bem, quero... Bem longe daqui. Não, eu quero bem e tal, mas eu acho que... Amiga, amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e... Acreditam em mim. Então, colega sim. Colega, ok. Colega pra ter num outro estado. É. Amiga eu já tenho. Já se masturbou na frente do espelho? Desculpa, essa não era pra você. Agora, você... Se... Ah, já? Ah, na frente do espelho não, né? Na frente da galera? Vai, pronto. Você tem medo da escassez ainda? Medo de ficar pobre? Não. Não. Não dá mais, né? Não. Tenho que me esforçar. Caraca, tenho que me esforçar e chora 90% do povo brasileiro. Porra, por que eu estudei economia? Não faz isso. Por que eu estudei cirurgia na perna? Agora, você parece ser predestinada ao sucesso. Tudo que você faz é um sucesso, você tem muito carisma, você é muito autêntica. Não é à toa que você chegou num lugar muito rápido, que mesmo em outras edições, ninguém chegou. Você sempre imaginou que você fosse fazer sucesso? Você sabia que tinha alguma coisa especial? Não. O que acontecia é que eu era carismática no salão, por exemplo, onde eu trabalhava, eu e minhas amigas, as clientes se prendiam muito nas minhas histórias. Elas ficavam... Elas me achavam hilárias. Elas iam maquiar no dia, no outro final de semana elas iam só pra conversar comigo. Eu contava uma história. Elas, Juliette, e aí aquele paquera? Deu o quê? E as me disseram, Juliette, quando tu não vem pro salão, elas ficam, cadê Juliette? Cadê Juliette? E aí eu sabia que eu tinha esse carisma, de prender a atenção dos meus amigos, quando eu tava numa mesa de bairro, eu sempre era a que fazia piada, a que virava cachaça, não sei o quê. A mais carismática, mas nunca como fama. Só com relações assim, interpessoais. E seus amigos achavam que você, se fosse pro BBB, iria ganhar baseado nisso? Baseado em baseado? Baseado em alguma coisa? Tudo que aconteceu no BBB, absolutamente tudo, a gente previa. Tudo. A minha amiga, por exemplo, a gente, a que mora comigo diz, Juliette, quando eu me inscrevi, só tem duas hipóteses. Uma, ou você sai na primeira semana, porque as pessoas vão pegar ranço de você, ou você ganha. Não existe outra hipótese. E eu tinha esse sentimento, ou você me ama, ou você pega ranço. Eu sei disso. E todo mundo falava isso. E a minha amiga falou, Juliette, chega lá, não fique com brincadeira com o menino. Porque você não tem intimidade, você fica com brincadeira, depois o povo pensa que você tá apaixonado e vai dar merda. Foi dito e feito. Cheguei lá eu, carne e um efeito idiota. Aí, minhas amigas daqui fora, ela disse, eu vou matar, a única coisa que eu disse pra ela não fazer. Ela fez. Enfim, mas sou eu. Eu sou efusiva às vezes. Pofa. Por isso você ganhou, né? Meu copo da água é? A gente não tá trabalhando mais com água. Que pena. A gente não tem mais respeito pelos convidados. E a moça da falou, toma logo agora que lá não tem. Você quer? Aqui, ó. É só pra você, eu fico nervoso. Esse papel higiênico. Tá. Isso aí não é água não, é álcool gel. Esse não, esse que eu vou usar só pra limpar. Tá, tá, muito bom te ver de novo. Eu só tive três. A gente nunca se viu. Três vezes. A gente ainda se viu alguma vez? A gente nunca se viu, né? A gente nunca se viu. É muito engraçado como é que apaga os negócios da cabeça. A gente dormiu quase. Então você não tem um pau marcante. Não cheguei, a gente não chegou a nada disso. Foi beijo só. Vamos ver pra onde vai essa história que não existe. Vamos ver. Eu fui num show em São Paulo e aí você fez uma apresentação, é um naqueles, é... É... Não é cooperativa não. Quando a gente faz um show pra uma empresa é o quê? Porra, taxista? Corporativo. Corporativo. E aí eu fiz o violão pra você. Duas vezes você não fez esse negócio, eu fiz uma música na hora lá e era isso. E aí eu ganhei 150 reais ou 200 e... E vocês estavam ganhando 30, 40, enfim, coisa grande e a era tava começando. E a gente se conheceu ali, pô. A gente se conheceu ali. Preocupada. Rafa, você tá bem pra dirigir? Você vai voltar tranquilo? Eu tô preocupada. Tô bem, tô bem. Eu vou te ligar amanhã pra ver como é que você tá, pra acompanhar. Vem que momento que a medicina vai intervir. Mas vamos ver. Mas vamos ver. Você é um cara muito solar. Você é um cara muito genial. Todo mundo é apaixonado por você. Obrigada. Você é um cara que na luz certa... Na luz certa. Na luz... Isso é real mesmo. Eu tiro muita foto na frente da luz do camarim. Isso. Porque na luz certa eu funciono. Funciona. E agora? Ah, delícia! Ah, complicado. Foi esse mesmo grito que você falou, Nuna. Gostei. Gostei. Mas é verdade. Ah, para que eu vou colocar um moletons pra me dormir. Que é isso. Gostoso. Parei, parei, parei. Você é sensual. Você sabe conquistar uma garota, né? Sei. O jeito que mexe o pescoço diz muito. É? Gostei. Mas você é um cara que na luz certa, na temperatura ambiente, quando a última gota do orvalho cai e beira o último urso, você é um cara extremamente, quase, bastante, mesmo atraente. Sim. Uma pessoa que muita gente ficaria. Não sei se são pessoas que eu conheço. Mas não posso estar aqui. Mas pessoas... Não sei se são vivas. Não sei se são brasileiras. Não sei se são vivas. Não, é verdade. Você é um cara muito genial. Obrigado. É isso, tá? Você também é muito maravilhosa. A gente falou pro telefone hoje, eu falei pra você que será... Não, você é incrível. Falei hoje. Agora a gente conhece seu lado maravilhoso, incrível, gente boa. Qual é o lado ruim? O lado do Portugal colonizador. Ah, lado ruim? É, vamos ver. É, eu acho que às vezes eu sou chato. Dentro de casa eu fico fazendo piada o tempo inteiro, eu não consigo parar. Então, pra mim as filhas já deu já. As suas filhas... As suas enteadas, né? As minhas enteadas é que eu já peguei o pacotão quando eu casei. Considera como filhas. É, como filha. Elas têm quantos anos? Quando eu conheci minha esposa, uma tia de dois anos e cinco anos, agora... Dois anos e cinco anos, você inventou uma medição. Dois anos e cinco anos. Ah, tá. Uma tia de dois e cinco. Uma tia de dois são duas meninas. Dois e cinco, hoje dezesseis e é coisa. Não, três e dezesseis. Quarenta e setenta e setenta e dois. Legal. São duas senhoras, duas idosas. Agora, é impressionante como é que todo mundo gosta de você. Pessoas que a gente nem sabia que tinham sentimentos como William Wack gostam de você. Pessoa que a gente já tirou do mundo. Você acha que você é essa unanimidade? Você se reconhece como essa terceira via que pode unir o Brasil? Eu sinto que acho que eu e o padre Fábio de Mello. Pode chamar duas pessoas também aí. Legal. E o padre Fábio é um cara incrível. Nossa, eu amo o padre Fábio. Eu amo o Fábio de Mello. Em todas as esferas possíveis. É um cara querido, carismático, engraçado. Malha. Malha. Bonito. Inteligente. Ficaria. Caralho, o que que eu falei? O que que é isso? Desculpa, senhor. Desculpa. Não dá nada, não. Mas você é um dos poucos representantes dos cariocas maneiros. É? Que são Zico. Nossa, o Zico é muito legal. Zeca Pagodinho. Zeca. E Renato Gaúcho. Renato Gaúcho porque é Gaúcho, né? Mas pra você ver. Até pegamos um Gaúcho pra ser um carioca maneiro. O BBB renasceu na edição de 2020. Andava meio mal das pernas, mas chegou um ano maravilhoso que já pegou Rafa Vitti. E depois a gente fala sobre isso e você foi contratado. Foi. Ficou feliz porque ia ter... E triste porque era só um quadro? Ficou com medo de ficar, por exemplo, como o Rafael Cortez no video show? Ou ficar só com o Rafael Cortez que já é bem preocupante? Tadinho. Tadinho. Fica triste pra caramba. Mas fiquei. Sabia que tava tocando num ponto... Não, mas é um... Eu não lembro. Eu amo isso. É maravilhoso. Você tem medo do Boninho? Tinha. Não tenho mais. A gente agora é amigo. Mas tem, tipo, liberdade? Boninho, cuecando... Não, não chegou a esse. Mas já cheguei a fazer... Ah, Boninho! Não, tô aqui. Onde é que nascem aqueles morenos... Derrou o limite. Onde é que nascem aqueles morenos Boninho? Sabe aqueles morenos Boninho? Cara, impressionante, né? São da mesma cidade. Moreno de Goitacazes. Meu irmão... Vamos fazer uma música pra Boninho? Vamos. Vamos mesmo? Vamos legal. Tem violão aí? Ah, um violão? Tem um violão. Caraca, como é que puxa disso? Muito legal, é diferente. Nunca tive desse. O que a gente faz? Uma melodia tua? Pode ser. Cuidado. Partida do Verdade Boninho Tu é Gênio Quero que tu me ensine A colocar e tirar Rapidamente a Kerline Durante muito tempo eu andei sozinha Até o dia que encontrei o amor da minha vida Que é boninho Eu espero que você nunca seja roubado Como aconteceu com a Ana Furtado Eu disse boninho Boninho, boninho Me encontrou sozinho Me tratou com carinho Você sabe que o que eu sinto é de verdade Eu sou bem feliz no card Não quero nunca mais sair Diz que é boninho Muito carinho Boninho, você vem aqui pra mim Faz o teu quadro no BBB Foi ruim, você vai pra RedeTV Boninho Tchá, tchá, tchá A eleição Exato Você faz busca no seu nome na internet? Às vezes Eu fiz uma busca do seu nome Ah, meu Deus Tinha 4.567 menções para engravidava 2.300 para centava E 5.700 para nem guindaste As pessoas realmente são muito apaixonadas Você recebe muitos nudes? De homem e mulher É mesmo? De homem e mulher Mas você fica, por quê? Quer dizer, na verdade LGBTQIA+, assim Teve uma entrevista que eu dei Que eu falei assim, ó Recebo nudes e vejo todos É mesmo? Desde então chove Eu te mandei uma mensagem outro dia Você tá molhada ou não? Não, eu vi só o vídeo Vem cá E você responde? Não, não responde Não, não responde Quero mandar uma vulva tua Só de alguma educação Tipo, porra Seja bem-vindo à minha página Não, porque A visão não seria tão bacana Você na intimidade Você manda nudes às vezes? Tipo, oi amor Não Eu morro de medo dessas coisas É No meu nude também dá medo, sabia? Muita gente falece Depois que assiste Agora, você é um galão maravilhoso Incrível Parece ser perfeito Mas será que é mesmo? Esse é o quadro Ex-humano? Essas plaquinhas de gás Eu sempre sonhei Vim aqui cair Alguns convidados A gente faz cair na cabeça E nunca mais volta Latinha, um beijo Tô te esperando aqui Tem dor na lombarde? Muita Ah, na cervical Veja bem Aqui atrás dói tudo Eu sei Quase tudo Ah, tá Mas é É uma dor constante Que a gente aprende a viver É pra tudo o quê? O que é que tu faz pra ter essa dor? Eu pratico esporte Eu malho Eu corri Eu não corro mais Porque eu não tenho mais joelho A gente vai ficando velho, Brasil Não Você tá com quantos anos? 44 Daqui a mil anos Não me daria uma chancezinha, não? Mil? Tô falando mil Tô falando você já com 102 Não me daria uma chancezinha, não? De bobeira? Eu te daria uma chance Na hora que você quisesse, tatá Para! Eu tô volando Que loucura Você tá aqui logo hoje Você trança de meia? É possível É? É Fica com roupinha mais punha em casa? Muito Ah, Rodrigo E aquele algodãozinho no umbigo? Você fez cesariana? Não Você usa cueca furada? Pra ver gravate? Muito gato, mas... Olha, eu já vim gravar e descobri que tava furada E do avesso? Fala, cara, foda-se Tô viajando, não tem outro Eu vou virar do avesso e a vida que serve Mas a cueca tem quatro lados Então a gente dura uma viagem A cueca De frente, de trás, do avesso De frente, do avesso, de trás 7x4, 15, vai estar Maneiro, gostei Chega em casa, nem lava Joga, cai no chão, parece uma barraca Joga fora Eu sei tirar com o dente Se você quiser me chamar quinta-feira Vamos ver Jura? Você levanta o assento do vaso? Ou só quando alguém tá olhando? Não, eu levanto... Às vezes eu levanto E às vezes não faz o barulho da aguinha Aí eu vejo que tá fechado Aí eu levanto Legal, Rodrigo, legal Você faz xixi sentado? Sim Faz só um negocinho aqui É, e aí você espera cair mais Você espera cair mais Não cai Você levanta, chacoalha Põe a cueca Vem um pouquinho Por que que isso acontece, gente? Não é porque você não tá sabendo Entender a hora que a tua... Que a tua próxima Não, a gente é velhinho A gente tem um esguicho que vem sem a visagem Eu faço um xixi lateral, sabia? Como assim? Quando você vai, tipo assim, agachar pra fazer xixi numa viatura Normal Todo mundo faz A minha uretra Ureterra Aquela coisa A minha é de lado Olha que bacana Ah, não Interessou? Eu tenho vulva diagonástica Nossa Rafa é feliz, hein, gente? Você já chegou do futebol bêbado e falou Foda-se, vou dormir com o uniforme? Já fiz isso sem estar bêbado mesmo Porque eu não bebo Mas dorme sujo, né, Rodrigo? Durmo sujo Dorme sujo Como quem não quer nada Ah Você já lavou O Teu rage Na pia? Já Ué É, claro É quem nunca lavou É Tipo assim, rápido Não sabia o que ia rolar De repente, só tum, tum, tum Só o suficiente E vida Claro, quem nunca, gente? Muita gente nunca, tá, Rodrigo? É Muita gente nunca Só pra você não achar que é normal E você não botar pra casa E ver a sua vida Muita gente nunca Filho, não faça isso em casa Na casa de alguém No banheiro Abre gaveta Cheira as cuecas Pra ver que remédio a pessoa toma Sabe, xereta A gente ficar olhando assim? Não Não, nunca fiz Eu faço isso Você faz? Você fica olhando assim Tipo assim, dependendo do que você vê Você nunca mais volta na casa da pessoa Ou volto Na casa da Anitta tem dois Dois ades tipos de vibradores Com cheiro de Juliette Por que que eu não vou voltar lá? Você já deixou de transar Porque, por exemplo Pegou uma externa de 20 horas E falou Cara Poxa, tô cansado Mas é porque não tinha condições Sabe assim? Aquela pessoa que chega Você fala Poxa, não tem Cara isso Eu deixei de transar Por muito menos que isso Muito menos Nossa Tem época que a gente fica Que nem aquele gato angorá Que fica assim Aí vem a gata E ele O máximo que ele faz é Olha É assim Tem épocas e épocas É Queria ver a lambida desse gato Sacanagem Você já ligou pra sua mulher do trabalho E falou Olha O negócio tá de pé Tô só esperando a posição sua Já E quando cheguei A posição não era legal Não se menospreze Porque a posição tua boa A posição era o seguinte Vai dormir no quarto do lado Porque essa externa Demorou pra caramba E aí não deu Eu já dormi e não me acorde Eita Mas é a vida Tá com cara de que não tá travando muito não Rodrigo Você já deixou só um saco pra fora E falou Olha essa do morcego Sacanagem Isso é só coisa que Rafa faz A verdade que você já teve que se livrar de uma multidão de fãs num shopping Já Foi na época do Raj E eu entrei na loja Comecei a olhar E de repente O segurança da loja Era um bombeiro Que entrou e falou assim Eu preciso tirar você daqui Quando eu olhei A vitrine Tava assim E aí ele abriu a porta dos fundos da loja E me pegou por aqui Foi me tirando assim E te beijou Vai com Deus Vai com Deus Vai pra casa de segurança Mas você foi agredido ou não? Se comportaram? Não, mas eu já tomei soco Já tomei soco E as pessoas querem pegar em você Querem tocar de alguma forma E tal Aí Uma fez assim E conseguiu chegar no meu cabelo E puxou E a outra É o carinho do público Que veio pra pegar na minha cabeça Você já A mão já tava E uma puxou A outra veio assim Caraca Aí Caraca Aí Seguiu a vida Não deu nem pra olhar pra pessoa Porque os seguranças vão te empurrando assim Mas Eu já fui dedada Mas eu deixei Porque no meu cabelo eu adorei Agora Você não acha que Por exemplo É difícil assim O mercado Ele é muito cruel Para as mulheres Quando vão envelhecendo Mas você não tem medo Sabe assim De passar do tempo E Completa a frase aí Eu morro de medo Eu morro de medo Morro de medo Eu acho que Eu acho que assim A gente também tem que saber Que Tudo é cíclico A gente Teve a idade De ser o herói Hoje Depois você passa A ser o pai de E depois você passa A ser o conselheiro Eu acho que Tudo pro ator Tem o seu tempo O seu momento Acho que o sucesso Também é cíclico Ser ator Ser artista Eu acho que é Também saber Esperar a sua vez E Eu acho que Faz parte Da nossa carreira Fazer de qualquer papel Um bom papel Mas sabe uma coisa Uma vez eu fiz uma novela Com o Lima Duarte E o primeiro capítulo Ele tinha três falas E tava eu e Bruna Na putaria Olha esse saco Não sei o que E o Lima tava repetindo As três falas dele Incessantemente Decorando Não sei o que Eu falei Cara Por isso que ele é Lima Duarte O Lima é um gênio Ele é genial Ele é maravilhoso Se você sentar ele aqui Ele é capaz de ficar 45 minutos citando Guimarães Rosa E fazendo você chorar Não O Lima é maravilhoso Eu também mando mensagem Pra ele Ele é demais E ele tem uma coisa Parecida com você O pai dele também morreu Você tem algum hobby? Tenho Eu jogo golfe Esse é O checklist de sexy golfe Já saiu sentando um taco Que a bola foi longe? Ou você não Você estuda o primeiro buraco Você pode errar de buraco Esse é o problema Isso dói bastante Dá esse feedback É Bastante doloroso Porque você Você Dá mais tacadas Do que Do que o necessário Entendeu? E o buraco Às vezes grita 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 É porque Às vezes você não sabe O que tem dentro do buraco Eu sei É um almoço Meu de 92 Em um bom dia Tá Você faz quantos buracos? Tá num dia bom Hoje é produtivo Num dia bom Num dia bom 36 buracos Não, você não entendeu Não, não entendi Num dia bom Dois buracos Tá ótimo Pô, mas gostei Porra, casa dá 15 anos É, mas daí também pode ficar Uma semana, duas Sem ter jogo Porque, sei lá Chove Peraí O Rafa Tá jogando O Rafa gosta De brincar com os buracos Ele se anima Com o buraco Mais longe Ele tem um taco Ok Essa cara está de dinheiro Não, tô bem calma E ele A gente joga às vezes Você treina muito Golf sozinho? Diariamente Você tem no golfe? Treino diariamente Sozinho? Sozinho É mesmo? É Deve você jogar lá amanhã Nem o dia Vou ter uma surpresa boa? Olha, talvez Mas você fala Alguém fala assim Rodrigo fala Estou jogando golfe Não, na... Na verdade Às vezes eu tô jogando golfe assim E alguém grita assim Fecha a porta do clube! E a gente descobre Que a gente achava Que tava sozinho no clube, né? Já foi jogar uma vez golfe E falou Gente, hoje eu não trouxe meu taco Eu achei que... Já aconteceu? Não, já aconteceu De eu levar meu taco E na hora que eu dei a tacada Meu taco caiu da mão Mas por quê? Tava nervoso com o buraco? Não, acho que... Não tem muito motivo Por quê? Não fala pai agora não Por quê? Você tem um brother de confiança Pra lustrar seu taco? Brother amigo Amigo, querido Mas fala assim Poxa, como é que tá seu taco? Você também? Maneiro, Manuel? Maneiro, maneiro Vamos lá Vamos dar uma lustrada Taco bom é taco limpo Isso Aquelas coisas Olha Não Nunca tive Nunca tive Mas... Mas tô vendo que pode ser uma ideia Vamos ver Não é uma ideia É uma ideia Você tem? Olha Galera já comemorou Quando você deu uma boa tacada? Alguém já falou Caralho, Rodrigo Você é o melhor jogador Que você é o melhor jogador Que já passou nesse gramado Eu vou te dizer que na minha primeira tacada Tinha uma galera É... Sério? É Na sua primeira tacada Tinha uma galera? É, me levaram pra um jogo, né? Um campeonato E aí, eu nunca tinha dado uma tacada Nunca tinha nada Assim Quantos anos você tinha? Eu não era novinho, não 22? Meu primeiro jogo eu devia ter uns 17 Ai, que amor Ai, que amor É, comecei tarde E de repente Comecei a jogar E aí, depois Os amigos vieram me aplaudir Vieram Foi engraçado Mas também é ruim Nesse tacão Tá os amigos parando assim É Não Gostei Eu fui lá, joguei Voltei E quando eu voltei Os amigos todos me abraçaram Aquela coisa Você costuma ficar Acima do par Ou abaixo? Eu costumo ficar Abaixo do par Uma pausa pro Brasil Pensar nessa cena Senhor, me dê oportunidade um dia Isso eu merecer Se for da tua vontade Tua filha tá pronta Nenhuma ideia A gente tem 3.750 Mas é sério isso? Não, mas você não sabe A gente pode inventar a vontade Porque você jamais saberá Eu acho que deve dar mais, sabe? Mais de 3 mil? Ah, sim São 19 anos fazendo show Roberto Carlos fez 22 22 mil? Não, 22 shows Mas é que reprisa, sério? É que o navio A pessoa labirintista Acha que é muito Roberto Carlos não canta nada Amor, isso aqui é tudo Tá bom Ué, gente Conheço Roberto Aquela que sou Roberto Carlos Agora, eu quero saber O que você já viveu Nesse período maravilhoso Do show No quadro Saiu do fama e fez fama Que tipo de mordomia você pede no seu camarim? Você pede pra não ser incomodado? Não, jamais Camarim é o lugar onde eu tenho esse contato mais próximo com o público Já pegou fã? Já, né? Porque é hater que não vai pegar, né? Né? Comer um hate A pessoa tem que gostar, tem que gostar, né? E bom, como é que é? Até porque eu fiquei famoso com 19 anos Eu tinha namorado uma menina só Então, assim Todas as pessoas que eu beijei na boca Depois da primeira pessoa que eu beijei na boca na vida São pessoas que já me conheciam Mas a primeira pessoa que você beijou você tinha 19 anos? Tinha 18 Ah, fez o Decidi Esperar? Não, a vida que foi me levando pra isso A Esperar Mas aí já pegou e já... E aí namorei E aí depois disso eu entrei pro Fama Depois eu entrei pro Exalta E a segunda pessoa que eu fiquei Eu já era famoso Mas rapidinho Se você demorou 19 pra beijar Você perdeu a virginidade com 37? Foi o mesmo tempo Não, foi o mesmo tempo Pegou com penetração? Não, não foi no mesmo momento que eu beijei Mas foi com a mesma idade Perdeu a virginidade com 18 17 vezes 2 Olha, menina Eu tô me sentindo uma vagabunda Você já encontrou fã escondido em algum lugar? Não Já tiveram tentativas de fãs pra entrar no quarto Aí você tacou com a freada de cocô na cara dela Pra ela entender como é que funciona Já foi agarrado por fã no palco? Opa! Já tive algumas situações dessas, né? Teve uma que foi muito engraçada Que os meninos tiraram ela, né? Conseguiram tirar ela de mim Eu sempre falo pra elas Quando elas veem muito Vem na área Na intenção de te abraçar Sim Né? E aí eu sempre falo Cuida, ó Me solta, cuidado Senão a gente vai se machucar A gente vai se machucar Eu fico com esse mantra no ouvido da pessoa Porque já vem de não ser do nada Senão a gente vai se machucar Porque eles tentam tirar E aí eles conseguiram tirar Só que ela se jogou no chão Ela se jogou no chão E aí eles vinham pra tentar pegar ela Ela fazia tipo a Xungli Ela ficava aqui Aí virou um de cá Caraca E tem um trabalhinho pra tirar Já fez som de ressaca? Opa Ovolando Ressaca braba Já fiz show em todas as modalidades Falando de álcool E vomitou em alguém, não? Caraca Eu nunca tive nem vômito E nem crises Relacionadas ao Ao seu cu, querido Já gravou show Já fez show Tipo chorando muito Por algum Sei lá Algum término Por algum término não Mas já fiz Mas já chorei Já chorou Já Não vou tocar nesse assunto Porque eu não sou Fica a vontade Você Já deu autógrafo Em algum lugar inusitado? Já dei autógrafo Algumas pessoas pedem Pra autografar a pele Pra depois tatuar Que eu acho bem inusitado É, é foda Mas eu já vi Um autógrafo meu Num lugar inusitado Que uma menina Ela Ela Tatuou Aqui assim E não era só o nome Meu rosto também Então assim Eu ficava imaginando Falar Menina Mas você vai namorar Com alguém Né? O cara comendo Comi hoje Quem vai nesse Tiaguinho E dependendo A posição da tatuagem Se ela agacha Você abre a boca É impossível Pode ser respeito Né? Você é muito Eu vou chegar na estação Já já Vamos ver Vamos lá Pô, essa história Com o Ney É maravilhosa Porque o Ney Ia assistir a gravação Do meu álbum Primeiro álbum solo Foi O Osadir e Alegria Que o nome já vinha É, a gente tinha criado Esse lema junto E aí ele tatuou na perna Do lado do Osadir Do outro lado da Alegria Colocou na chuteira Ele usa até hoje, né? E virou um elo Assim da nossa amizade Era um lema mesmo Nosso Eu coloquei na minha turnê E ele levou pra vida E as pessoas até hoje Quando vem a gente junto Falar Osadir Alegria E aí gravação do álbum Vamos, vamos Ele foi Chegou lá Não fui eu, tá? Chegou lá Pediram pra ele Na hora da música Osadir Alegria Vim comigo pro palco E ele não sabia Tadinho Tadinho Tão pobre Mas foi uma grande lição Porque Ele tava com a roupinha Jesus amado Eu todo produzido Pô, eu tava bonito Com todo respeito Eu tava, né? Gravação do meu primeiro álbum Com todo respeito Com todo respeito Pô, eu bem vestidinho O Ney tava de bermuda jeans Um doze molas no pé Ele saiu da praia, véi Boné Daquele jeito E até hoje Todas as vezes Que ele assiste a sua música Ele fala Aí Tu me f... Tu me f... Pode falar, fodeu? Pode falar, fodeu? Porra, tu me fudeu Nessa participação Eu falo Não fui eu Eu não sabia Que você ia participar Agora o Neymar O vestido, gente Ele tá... Ele tá passando Assiste depois Assiste depois Fico preocupada com ele Destoa, destoa bem Destoa bem Mas depois disso Você vê que agora Ele só anda na chica É Eu conheci o Neymar Até desfile em Paris Eu não sabia nem que queria ser Eu dei banho Muito banho em Neymar É mesmo? Neymar tá tatuando insegura Eu jogo a futebol Eu olhar não sei Não quero Eu falei, vamos ver Acompanha o crescimento do menino? Tu... Ah, peraí Eu não Mas eu tenho informações De uma colega Que já me deu as informações Aliás, você é o time Brumar? Eu adoro os dois Amo os dois Ah, querido É muito difícil Quando um casal Que a gente gosta Se separa, né? É difícil, cara? É difícil, cara? Não, mas eu não vou fazer isso Porque isso é sacanagem Não, mas é que tem casais Por exemplo É... Ah, tem alguns casais Que se dão bem ainda E a gente... Ah, aquela menina Fernandinha Chegou Tá maravilhosa, cara Tá bem pra caramba Eu imploro Que vocês fiquem juntos Por favor Mas a gente é junto, cara Mas transando Por favor Eu imploro Que vocês sejam um só Você acabou de ser campeã da Fazenda Tirou um milhão e meio da Record O que vai fazer com que a Record Na próxima novela bíblica Tenha Henri Cristo Fazendo o papel de Jesus Como é que foi? Você ganhou esse prêmio Fica tudo pra você? Não, tira a nota só da gasolina Fica tudo, não? Não, ele tira... Imposto Imposto, né? Que já vem descontado Dízimo É, tem um pedacinho Sobe os 50 centavos e... É... Só sobra o elástico Mas deu tudo certo O que você comprou De mais maneiro De mais inútil Quando você ganhou esse dinheiro? Não comprei nada Porque rica eu já tava Então... Ah, porra Só fiquei mais Ah, querida Botei pra render Jogou, fez assim É, porque eu vivo Do meus juros, né? Eu adoro quando as pessoas falam assim É dona de um hit Eu falei Foi um hit que mudou a minha vida Mudou a vida da minha família Me deixou rica É... Que eu botei no banco E me rendo até hoje Eu vivo do meus juros Amor Eu quero que as pessoas achem Uma menina de 24 anos Com a responsabilidade que eu tenho Que eu cuido de família Ajuda o funcionário É um monte de coisa Ajuda as pessoas Então as pessoas falam Mas não conhecem O nosso íntimo, né? E pô, é maior orgulho Falar que tá rica Eu tô rica Eu fui no banco tirar extrato E comprei o banco Porque não tinha Não tinha como tirar esse dinheiro Agora a sua passagem na fazenda Foi marcada por autenticidade É E da Kerline Nem foi passagem A pergunta que eu quero te fazer É o que você fez pra ganhar a fazenda? Pra mim, lá dentro Eu achava que eu tava cancelada aqui fora É mesmo? Eu sou chata pra caralho Não, não é não Você é autêntica Sou Não, assim Porque a gente tava ali Na casa com 20 pessoas E as pessoas Mal tinha pegado um bife Já tava perguntando Se podia repetir E outra pessoa Nem tinha comido Então ali muitas pessoas Não tinham senso de De bife Do coletismo, né? Falavam que eu tinha que falar na cara Porque eu não mando o recado Né? Porque eu acho que o que você tem É Nem eu Amanda Puta Caralho Isso é que é Amanda Que o que você tem que falar Você tem que falar na hora Porque se você deixar passar Aí Tu infarta mesmo Porque depois Já não é o negócio O filho é na hora Deu ou levou Entendeu? Eu Eu tomei muito chacoalhão Assim Porque eu pintava Demais Mas você era uma criança Bagunceira Tímida Não Eu era advogada de pobre O meu apelido O que quer dizer? Porque assim Um exemplo Naquela época de colégio Tinha essa coisa do Siri Né? Que o novato chegou E o pessoal do Da última turma Da última turma Que é batendo no novato Normal E aí na época Que eu fui lá pro colégio Tinha o tal do corredor da morte Legal, legal É Louca pra estudar lá E aí teve uma grandona lá Que fez gracinha comigo Eu falei pra ela Tô te esperando lá fora Mas com o cu na mão, né? E aí chegou lá fora Como eu peitei ela O pau quebrou Ela apanhou E aí eu virei a musa Do colégio E aí só andava comigo Os nerds Aquelas coisas todas E eles me passavam cola Por medo Não por generosidade Por cu na mão também Foi a gratidão Eu senti que foi a gratidão Poxa, Jojo Teve um menino Que eu tirei a cabeça dele De dentro do vaso Com cocô Que o pessoal queria botar Mas o cocô era teu? Não, era outro cocô Não, era outro cocô de alguém Era bullying Tinha muito bullying, entendeu? Então eu quebrava o bullying na porrada Me chamou de macaco Eu meti a porrada Tá certo Me chamou disso Eu meti a porrada Então eu não sofri bullying Porque às vezes as pessoas esperavam Chegar lá na esquina pra me xingar Eu falei Mas amanhã vai ter que vir pro colégio mesmo Mas eu tô muito preocupada Com o menino do cocô Ele tá bem? Não, tá bem, tá bem Depois de muito tempo Eu reencontrei ele Tava bonito Só com cocô Ainda deu uns beijos nele Eu falei Lembra que eu te salvei? Aí Tomei-lhe um soco Foi um beijo de bosta? Fiquei apaixonada Aí fiquei um tempo Pegando ele e tal Assim Tadinho, gente O cara do cocô Você tá com uma cara de cu Imagina, eu já superei Maravilhoso Agora, mande mensagens para haters Você pode olhar pra aquela câmera E responder aos haters Quem ela pensa que é Pra andar de biquíni por aí? Ah, meu amor Uma pessoa que tem um rabão Bonitão Lisão Durão Durão Que olha Não tem quem não olhe Porque a bunda é bonita pra caralho É verdade Olha mesmo Tá mó gostosa Ai, que preguiça que eu tenho da Jojo Quem aguenta? Ué, meu amor Tá com preguiça Vai dormir Maravilhosa Aproveita o prêmio da Fazenda Vai comprar roupinha Que combina mais com você Essas pessoas Então, amor Essa questão eu vou deixar pra você Se você quiser Eu te ajudo a comprar roupa Que você quer usar Que é assim, a vida é de cada um Da minha eu faço o que eu quiser Como você faz da sua Então eu não pedi sua opinião E você trabalhou também como vendedora? Eu vendi picolé no trem Trabalhei com Vendendo bijuteria Em Bangu Trabalhei vendendo curso profissionalizante Em Madureira Trabalhei com telemarketing Só desligava o telefone na minha cara, gente Que tristeza Trabalhei como cuidadosa Cuidadora de idosos Cuidadosa é uma boa abreviação Cuidadosa Cuidadora de idosos Doméstica, babás Trabalhei com bastante coisa Só no fim Eu fiz programa? Não lembro Você fez teste pra ser atriz aqui na Globo Então vamos fazer uma cena agora No quadro Funk You Nós vamos fazer uma cena E a banda Às vezes pode entrar rapidinho Com o funk A gente continua Marcão também participa dessa cena Um lugar Ponto final do ônibus 9,18 Ai, querida, tudo bem? Tudo ótimo Nossa, sabe que horas passou o último ônibus? Fui roubada, menina Ah, meu Deus Vou dizendo pra você Pois agora mãos ao alto Sei que deu pra disfarçar Passar tudo é um assalto Não tem nada pra você levar Já levaram tudo, gata Passar tudo é um assalto